E ae pessoal, tudo bom? Aqui é o Sam Blade, tamo de volta com Street Fighter 5 e vamos fazer o modo Arcade do Street Fighter 2, vamo lá, bora lá que nem vou mexer, Street Fighter 2 Aqui acredito que tem o Byron, ele vai ter o chefão de mal, né? Óbvio, tô só esperando uma hora que a gente for colocar aí o nosso amigo Sagar Cara, pra não fazer mais do mesmo, antes eu vou pegar o Hill não, o problema é que eu não sou muito bom de jogar com outros personagens aqui não, né? Vou pegar o Ken aqui, quem que eu vou pegar? É, vou pegar o Ken mesmo, Ken, vou pegar o Ken, vamos lá mesmo Vamos jogar aqui esse dele, é aqui do Street Fighter Alpha, né? Ei, eu estava esperando por você Do outro V-Trigger, Shiryu, que é nóis, e Hathrush, eu não gosto do Hathrush, é, vamos experimentar o novo Sagat, o que é que a gente fica pulando com o chutinho médio? O que é que a gente fica pulando com o chutinho médio? Onde vai pegar o Напрigo? Basta pegar o meio do Truman скоро Na hora de Barcelona, vamos descobrir o suficiente Ser hora de jogar, vai pegar o virar, vamos ver, vamos ver Caramba, vai pegar o jogo de jogar, o jogo de jogar, o jogo de jogar, vai pegar o jogo de jogar, o jogo de jogar, o jogo de jogar, nós, vai pegar o jogo de jogar, porque é nóis, mas tocava-o 18ve! A gente tem um jogo de jogar, pois você é que é uma hora que eu vou pegar ao mesmo tempo! Aqui não vai dar, não. Ah, moleque, eu vou ganhar. Ah, moleque, o Street Fighter 2 está ganhando o Zangief e está no chute alto da Bobbler. Eita aí, não vai conseguir. Agora vamos jogar direita. Fight! Fight! Ah, isso aqui também. Pronto. Puxou. Ah, moleque! Ah, moleque! Vem aqui, vem! Vem aqui, vem! Vem! Vem aqui, vem! Vem aqui, vem! Vem cá especial dele. Eu vou agarrar! Vem aqui! Ah, moleque! Quem ganhou? Quem? 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 Ou quem ganhou? Quem ganhou? Quem ganhou? Quem? Quem ganhou? O quem? Ah, quem ganhou? Quem ganhou? O quem? Por que o quem ganhou? Quem? Quem que é o quem? Quem? Quem ganhou? Quem? 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 Quem ganhou? Paiasso, brincadeirinha sem graça, não? Eu que dá a jogar com quem? Com quem? Com quem? 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 Bom, vamos parar com a brincadeira que já ficou sem graça. Cara, será que aqui é só no Hadouken também? Deve ficar muito ruim, hein? Eu não tenho que meu computador não está destruído, hein? Hadouken! E aí, ganhou o que? Hadouken! Hadouken! Huyuken! Quebra praquinha! Quebra praquinha! Quebra praquinha! Huyuken! Huyuken! Quebra praquinha, amor! Quebra praquinha, mano! Eu fiz! Eu fiz! Ronda 2 Ronda 2 FALT! Hadouken! Hadouken! O que o negócio é esse?! É isso! O que creey é isso?! eu tenho que fazer o V Trigger dentro, vai, vai, vamos ver agora, aí sim, assim, que firmeza, hein, caramba, ah tá, eu também abastei o volume das músicas, porque, nossa, o dia que a gente sofre de enxaqueca, só aparece bola no fundo da alma, só ali de puncher, Round 1, Fight! Ah, dá uma distância, né, peraí, assim, ó, ! Ah, tá e aí, jogando... Zambém só inclusive! O que é isso? 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 É isso? O que é isso? Vamos ver aqui O que é isso? O que é isso? Cara, não tem a fase da China? Será que ele só funciona se eu destravar? Round 1. Fight! 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 Ação! 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 O que é isso? Eu fiz! Ação! Ação! Chocou! Falaram que o Warogo era roubado mesmo! Chocou! Você ganha! Você ganha! É um jogo especial! Veiga! Será que vai vir naquela fase da Espanha, da grade? Ah! SPAN! Vai sim! Olha lá! O cenário do vega! Se fosse para pegar o do Casino, eu preferia ter pego o do vega, que é um estágio muito mais bonito! Esse flamenco, tá velho? O que é isso? O que é isso? O que é isso? olá ó eu não eu 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 Ah! Adorken! É, tem que ser mais pra trás, não. Tadinho! 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 Oh, ele pulou! Tadinho, ele pulou! Você ganhou! Tadinho, ele pulou! Bem, antes de colocar isso no mais de cima, eu tava levando perto. Bison! Mike Bison! Oh, Mr. Bison! Pra mim, continua sendo Mike Bison, cara. O nome dele é Vega. Thailand! Cara, ele é Vega. Barog e Mike Bison. Esse aí é o Vega. E o Vega é o Barog. Não dá pra chamar esse cara de Bison, velho. É Vega mesmo. Nome japonês. Bem... Obrigado, seu Deus. Tem isso naquele estágio que eles colocaram um negócio de música lá, de... de alguma religião. Cabe? Cabe? Meu gráfico tá feio, mas tá bonita essa fase aí, tá hein? Jogo! Você tem bebado gain? Ei, pode me arrepeta? Isso aqui tá bom. Eu uso acićção também. Essa é a roupa das par Vulvas. Você pode... Scurry! Você pode... Golken! Golken! Vai passar! É um pirocóptero! Difícil é jogar com o cara sem dar um lugar. Não sabia que ele ia pra cima desse jeito não. Vai! Vai! Vá! Venha ele! Vá! Golu! Golu! Goluul! 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 Acabou? Acabou, né? Vai com Akuma agora? É, eu não mandei muito especial, acho que não vem. Imaginei, vem Akuma mesmo. É, fica com graça no Bizon, ó. Quer terminar com um piropopo na boca? Vem Akuma. Não, pai. Agora sim deu medo, velho. Eu acho que não vou ver o final disso aqui, não. Pô, mano. Podia deixar pelo menos eu ver o primeiro final aqui, velho. Primeira gravação, pô. Deixa eu ver o final, mano. Cara chato. Não quer demorar com o vídeo, não. Nossa, ainda vem o Xi ainda, será? É uma brincadeira, sério mesmo? Caramba, velho. Perfec demasiado. Caramba, velho. Caramba, velho. Caramba, acolha. Cô bem? Babe! Não sei se não, Paola. Está parecendo o Xi ainda. Round 2, fight! Oh... 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 Use them! Use them! Use them! Hey, oh! Oh... 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 You lose! You lose! You lose! It's a mix of Nekali! Well... Is it going to log? Is it going to log? I think I should have logged. Ah... Beleza! Tudo bem! Vai desconectado! Vai! Ah... Tem final! Ah... Bacana! Quem detonando o Bison? Ah... Elisa Pai! Velho! Thank you for playing! Ganha! Acho que eu não ganhei ponto? Bom... Beleza gente! Obrigado! Na próxima a gente volta com o vídeo do Street Fighter Alpha! Valeu hein! Tchau, tchau!